da beija-flor. Começamos pela intervenção, que é o tema mais quente, uma intervenção que está aparecendo, Jessé, meio atrapalhada. A gente vê hoje o Exército Brasileiro sendo colocado como polícia repressora contra o próprio povo e especialmente contra as comunidades periféricas. Como você vê essa intervenção? Eu vejo exatamente como você acabou de dizer, Léo, como ataque ao povo, obviamente. Você usar o Exército como uma tropa armada na luta de classes, obviamente, porque é uma classe só a qual essa violência é dirigida. O Exército não é treinado para isso. Em todas as ocasiões em que o Exército serviu de força policial, foi extremamente ruim para a própria instituição. Tem o caso mexicano e tal, que é muito comentado, etc. Então, o Exército entra para matar. Isso é onde você, é onde você, é o que você aprende. A polícia aprende, quer dizer, e a nossa faz exatamente isso, mas normalmente, quer dizer, a polícia é treinada para evitar a morte. Então, é uma coisa... Então, não é ataque ao crime, é ataque ao povo, como você coloca. Eu acho que é uma coisa... Quer dizer, eu acho que tem várias questões aí que são interessantes da gente perceber, né? Quer dizer, obviamente, é um desrespeito ao povo, né? Óbvio, obviamente, né? Quer dizer, uma força... Quer dizer, obviamente também é o quê? É uma tentativa diversionista de não olhar para as causas reais do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro tem uma... Quer dizer, o que está acontecendo no Rio de Janeiro tem a ver com o esquema do golpe, né? Que foi armado do golpe, a gente já conversou isso algumas outras vezes, né? Quer dizer, teve a ver com o quê? Teve a ver com a destruição da Petrobras, com uma grande empresa brasileira que já foi responsável, como a gente sabe aqui, por mais de 50% de investimento público no país durante uma década inteira, a década em que o país mais cresceu nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil era dependente da Petrobras, não é isso? O Rio de Janeiro dependente da Petrobras. Mais de mais ainda. Exatamente. E sob o pretexto de combater a corrupção, você acabou toda a inserção autônoma do Brasil, né? Quer dizer, que estava montada no aproveitamento da matriz produtiva do petróleo e do gás, né? Quer dizer, por conta dessa associação entre mídia e Lava Jato, entre Rede Globo e Lava Jato. Muito especificamente. Quem acabou o estado do Rio de Janeiro foi o Coluio, Rede Globo e Lava Jato. Quer dizer, aqui é um programa onde diz a verdade, né? Ninguém corta a nossa língua aqui. Ninguém corta a nossa língua. Na Globo o pessoal já está desesperado. Claro, obviamente. Não corta, corta. Claro, claro. Não, mas veja bem, então. A gente se perguntou.